Bom, vamos lá, mais uma formatação do capítulo 2, série de exercício, exercício número 5, que está no slide 11, também a tabelinha simples, pequena, formatação nada complicado, tem fórmula aqui envolvida, não vou mexer na fórmula agora, então apenas deixar a formatação, então está pedindo para fazer igualzinho ao exemplo, tá aí o exemplo, vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil para a gente enxergar, eu vou doar ao C aqui, ele está mesclado, mesclado, a cor da letra, ah não, cor do fundo, já vou meter um fundo aqui, cor do fundo é um azul puro, a letra é branca, tá negrita, hein, chavei, é, vou deixar negrita, vou aumentar a largura da coluna, não estava esquecendo, né, porque umas coisas aqui a gente não está conseguindo ler, né, por isso que tem que aumentar a largura da coluna, tá, então aqui, né, vou dar uma mexida naquela, no estilo da borda, né, pegar a borda mais grossa, aqui, eu venho aqui, e borda externa espessa, tá aí, aqui, todas as bordas, também mais gracinho, né, e tá centralizado, todas as bordas, vou aumentar um pouquinho por aqui dessa coluna, aqui tá centralizado, a situação está centralizado, a cabeça, aqui, negrito, letra tá mais fortinha, e que é o cabeçalho da tabela também, letra mais forte, tá aí, né, agora tá bastante parecido, podemos dizer, bem tranquilo, né, você também tem que pegar essa experiência, tá, de fazer rápido, né, quando eu falo rápido, você não fica muito pensando, ai, como é no que eu vou, qual opção eu clico, né, sei lá, e ver o que tem que fazer, e já ir atrás, né, exatamente onde tem que clicar, isso aí é treino, tá gente, não adianta ficar só olhando, só copiando, não vai, tá bom, até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí